Bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Alex Motel dos Santos, da Universidade Federal de Goiás, do campus da cidade de Aparecida de Goiânia. E nesse vídeo eu vou falar de georreferenciamento de imagens ou, como em alguns programas, registro de imagens. É uma correção geométrica em que você faz para atribuir a uma imagem sem referência espacial a tal referência espacial, ok? Então, para tanto, eu separei aqui alguns materiais para serem lidos, especialmente esse material da Universidade Federal de Santa Maria, que vai falar sobre o registro no Spring, que é bacana, mas eu quero que vocês retirem daqui alguns aspectos conceituais. Existem outros materiais, eu selecionei esse, eu vou falar dele por aqui. Então, o primeiro passo é qual é a imagem que eu vou usar para fazer o georreferenciamento. Então, eu vou usar uma imagem do Google Earth. Então, eu vou mostrar para vocês como salvar essa imagem a partir do Google Earth. Então, eu vou escolher uma área que eu conheço bem, que é essa área aqui na cidade de Aparecida de Goiânia. Então, eu vou fazer todo aqui o posicionamento que eu achar adequado, deixar a imagem mais plana, para o georreferenciamento que eu vou fazer, tá bom? Então, eu vou escolher esta área. Então, eu vou escolher esta área, você escolhe o ano que você quer fazer isso, eu vou deixar este ano mesmo. Vou clicar, então, aqui em salvar imagem e vou escolher máxima resolução, tá bem? Então, eu estou escolhendo qual é a imagem que eu vou usar para fazer o meu processo de georreferenciamento. Vou salvar, vou chamá-la de 2018, ok? Salvar, demora um pouco. Então, eu vou... Ah, salvou, tá? É uma imagem pequena. Eu vou mudar aqui a data para 2009. Por quê? Eu vou fazer dois georreferenciamentos e vou mostrar para vocês. Vou escolher uma data mais próxima para não terem alvos muito diferentes, para facilitar a minha vida. Então, 2016 e 2018. Vou salvar e vou chamá-la de 2016, tá bem? Então, primeiro eu vou fazer um georreferenciamento através, usando pontos de controle retirados do Google, e depois retirados da imagem já georreferenciada, tá bem? Então, essa vai demorar um pouquinho. Eu vou, então, pausar. Retomando, vamos, então, para a parte prática. Primeiro, você precisa instalar um plugin chamado georreferenciador, tá? Que está disponível aqui nessa busca no repositório. Você vai colocar georreferenciador. Ele está aqui, olha. No meu caso, ele já está ativo. Ele vai ficar em raster. Ele pode ficar aqui em cima ou aqui embaixo. Então, georreferenciar. Você vai aqui, então, abrir a imagem que você salvou. No meu caso, 2018 primeiro. E aqui, então, você tem esse botão. Eu vou abaixar aqui um pouquinho para aumentar. E eu vou começar a fazer o meu georreferenciamento. Então, eu vou pegar as quinas, né? Os encontros de ruas, que são pontos mais facilitados. Então, eu vou pegar essa quina aqui do shopping. Então, eu vou clicar aqui para criar o ponto. E vou colocar na quina do shopping. Eu não vou dar zoom para não perder a área. Mas, olha. É adequado que você dê um zoom para pegar o pontinho mesmo. Então, eu vou pegar essa coordenada. Vou dar um CTRL-C. Copiar. Vou parar o programa e vou dar o zoom na quina. Olha só. Então, deixa eu voltar lá para ver que quina foi que eu peguei. A de baixo. Então, olha. Eu vou colocar o ponto na quina, ok? E vou CTRL-V. Vou voltar. CTRL-C. E vou em CTRL-V. Pronto. Apliquei o primeiro ponto. Recompõe. Pessoal, eu esqueci de um detalhe que foi o seguinte. Vocês estão vendo que a coordenada está em UTM? O que eu fiz? Eu fui em ferramentas, opções. E eu coloquei universal transverso de Mercator. Para eu ter no sistema de projeção que a gente adota aqui no nosso país. Então, eu vou voltar com essa área. O problema de dar o zoom é esse, que você vai ter que ficar voltando. Está vendo esse pontinho branco aqui? Eu tenho ele aqui. Olha. Então, eu vou inserir o ponto de novo lá naquele pontinho branco. Olha. Pontinho branco. Então, eu vou pegar a coordenada X. Vou inserir naquele pontinho. No meio, olha. Isso aqui tem que ser feito com muito cuidado, tá, gente? Eu estou priorizando como fazer e não a qualidade do meu georreferenciamento, que eu vou mostrar já já. O programa vai avaliar a qualidade dele. Muito bem. Peguei dois pontos. Eu vou pegar um ponto nessa esquina aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Então, eu vou voltar. Próximo ao shopping, olha. Essa esquina aqui, olha. No meio da rua. Então, eu vou pegar um ponto. Veja que é complicado, né? Jogar o ponto. Está passando um veículo. Eu vou pegar ele. Ok? Então, vou pegar o ponto. Vou aqui naquele lugar. Olha. Aquele veículo. Vou inserir o ponto. Ok? Vou voltar. Esse é o processo que você pode fazer via Google. Ou você pode fazer também indo a campo, marcando, né? Só que aí você não vai ter o controle, porque você não sabe que dia o satélite vai imaginar. Pessoal, eu preciso deixar claro aqui que georreferenciar uma imagem é um processo muito minucioso. Se você for fazer um trabalho para geocodificar depois lotes, isso aqui não é o método adequado. Isso aqui é para você fazer um trabalho acadêmico, fazer um mapeamento do crescimento urbano de uma cidade. Não há uma precisão, certo? É importante deixar claro. Então, eu peguei quatro pontos. Vou pegar um ponto aqui embaixo, olha. Então, vou voltar. Pegar o shopping como referência. Vir para o lado de cada BR e identificar, olha. Essa área baldia aqui e essa praça aqui abandonada, né? Então, eu tenho aqui um ponto, olha. Tá? Esse posto aqui, deve ser um posto, né? Esse tanque aqui. Tá? Então, eu vou buscar essa área. Então, eu vou pegar... Olha, eu estou fazendo zoom e a imagem está mudando, tá? Então, convém você manipular aqui também. Então, eu vou pegar essa quina de cá, ok? Pegar as coordenadas e vou, então, colocá-lo aqui. X e Y. Ou EN, né? As coordenadas do TM são chamadas assim. Ok. O ponto caiu lá. Bem, aqui eu volto no material da internet. Porque ela vai falar do número ideal de pontos. O número ideal de pontos está relacionado com a equação matemática de transformação. O grau de polinômios. Se é polinominal 1, 2 ou 3. Então, aqui está claro. Quanto maior o número de pontos, mais adequado é. Eu sempre comparo isso aqui a estender uma toalha sobre uma cama. Então, se você pegar nas pontas, 4 pessoas puxando, você vai ter uma qualidade de forrar a cama. Se você pegar 5, 6, melhor. Então, é importante ler sobre isso. Tá bem? Então, aqui fala sobre o primeiro grau, segundo grau, olha, as transformações. Bem, nesse programa, 4 pontos são suficientes para fazer um georreferenciamento nada de qualidade. Estão bem distribuídos, mas a qualidade deles é duvidosa. Então, olha, eu vou iniciar o georreferenciamento. Agora, ele vai pedir qual é o tipo de transformação que eu quero. Daí a importância do conhecimento teórico, tá bem? Não só apertar botão. Então, eu vou escolher polinominal 1, o método de reamostragem o mais simples possível, linear. E vou, então, o sistema de referência cartográfico. É o CIRGAS 2000, também é importante saber disso. É o sistema que o Brasil adota desde 2015. Vou salvar, então, a minha imagem. Ele vai salvar como modificado, ok? Então, eu vou, depois que eu salvei, aí sim eu mando o georreferenciar. Então, ele me deu o erro. Olha, você pode excluir o ponto com o erro alto ou mover o ponto. Eu não vou fazer isso porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu estou considerando esse erro aqui bom. Então, se essa imagem, por exemplo, tiver 0.5 de pixel, eu errei, nesse caso aqui, 1 metro. 2 vezes 0.5, tá bem? Mas é recomendável que você faça todo esse processo de alterar os pontos, mover os pontos para encontrar o local ideal. Bem, feito isso, posso fechar, descartar. Olha, a imagem já abriu aqui. Ela já está georreferenciada. Agora, pessoal, qual que é a ideia? Se você tiver que fazer um estudo multitemporal, você não precisa mais georreferenciar usando o Google. Não. Você pode usar essa imagem aqui como referência, que é isso que eu vou fazer agora, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu complemento, georreferenciar. Vou abrir a minha imagem de 2016. E agora, veja só, se torna mais simples, tá? Como? Você vai criar o ponto. Então, eu vou pegar o ponto. Olha, o shopping não existe. Mas a esquina já existia. Então, eu vou pegar o meio da rua. Olha só que perigoso fazer isso, né? Onde é o meio? Vou fazer isso. Agora, ele pergunta. Você quer inserir a coordenada como você fez? Ou você quer a partir de uma tela? A partir do mapa da tela? Você vai clicar a partir do mapa da tela. Ele volta para cá, olha. Você vai no meio da rua. Veja que não vai ficar legal, porque eu estou pegando o meio da rua. Olha lá, ele pegou os pontos, tá vendo? Então, ok. Vou recompor. Vou, então, inserir um outro ponto aqui nesse ponto branquinho. Ele vai perguntar. Como você vai inserir? Você vai falar. A partir da imagem na tela. Você recompõe aqui e vai lá no ponto. Ah, ok. Certo? Então, agora você pode seguir. Vou pegar um outro ponto. Então, eu quero esse ponto aqui, no meio da rua. Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Então, perto do parque, aqui. Olha que complicado, né? A partir da imagem. Então, você recompõe e você vai para aquela área, que é esse aqui no meio da rua. Ok? Quatro pontos. Volto para o último ponto. Então, eu vou pegar um ponto. Esse círculo aqui. Pegar na imagem. Porque eu sei que ele foi transformado em alguma coisa. Olha só. Vou pegar o centro. Ok. Está aqui. Faça o processo de transformação. Salva a imagem. Com consciência. Aplica. Aplica. Está aí o seu georreferenciamento. Você não vai salvar os pontos. Então, você georreferenciou duas imagens. Você georreferenciou uma a partir dos pontos coletados no Google. E agora, você georreferenciou a partir daquela georreferenciada. Está bem? Então, dois modos de georreferenciar pelo QGIS. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar um stop aqui no vídeo e já volto. Muito bem. Então, para finalizar, o que eu posso fazer com essa imagem? Posso fazer uma carta de imagem. Posso dar aqui um CTRL P. CTRL P. Só um pouquinho. Exibir. Painéis. Ele não quer ir pelo CTRL P. Vamos ver aqui. Só um minuto. Então, eu vou clicar. CTRL P. Então, carta. Vou chamar assim. E aí, então, eu posso abrir essa carta aqui. Essa imagem. Desculpe. Aqui. Adicionar novo mapa. Aqui. Está bem? Posso, então, colocá-lo no centro. Trabalhar aqui com a escala. Se eu quero só essa área, por exemplo. Colocar o título. Colocar a escala. Colocar todos os elementos. Fazer a edição de escalas. Colocar o grid. E tudo mais. Então, é isso. A ideia é que os nossos vídeos não fiquem muito longos. Portanto, precisam... Quem está assistindo esse vídeo. Quem se interessou. Quem precisa fazer isso. Precisa entrar em contato com a teoria do georreferenciamento. Muito bem. Agradeço a todos. Até o próximo vídeo.